Boa noite a todos. Muito agradecida pela presença de vocês em uma cidade como São Paulo, onde todo mundo é tão ocupado e tem o tempo tão restrito. E já convidar os nossos debatedores, que é o Alexandre Ostrovetsky, aqui do meu lado, à direita, Alexandre, por favor. O outro, Alexandre. O Alexandre Frenkel, vai sentar aqui do meu lado. E o Rafael Klein. Eu queria dizer para vocês que não foi fácil reuni-los, como o Bruno já adiantou um pouquinho aqui, e está faltando o Renato Feder, que é sócio na Multilaser do Alexandre, que eu passarei a chamar por Nani aqui, já que temos dois Alexandres aqui no palco. E o Nani é sempre conhecido como O Nani. Quando eu perguntei pela primeira vez quem era uma das jovens lideranças, uns 15 anos atrás, da colônia... Nani. Então, estamos com ele aqui. Eu estou muito feliz de ter ele aqui e de ter esses três pesos pesados. Eles viajam direto, passam mais tempo fora do que aqui, então, não é fácil mesmo reuni-los. Então, muito obrigada a vocês por nos ceder um pouco do seu tempo e espero que seja um debate bastante inspirador. Então, estamos com os três aqui. E, como o Bruno já adiantou, normalmente a gente faz essa história contada em cima de uma personalidade que já tem uma trajetória grande de vida, junto com o arquivo judaico, onde ela conta um pouco o porquê da carreira de sucesso, um pouco dos valores judaicos que inspiraram a trajetória. Mas, nesse momento tão candente que a gente está vivendo no Brasil, onde os ânimos estão tão acirrados, e a cada momento, a cada opinião que se dá, é pedido da sua parte um envolvimento em quem você vai votar, o que você acha disso, o que você não acha daquilo, enfim. A gente começou a se perguntar se não era o caso de a gente trazer novas lideranças aqui para essa casa, e lideranças que tivessem um peso não só na comunidade maior, no Brasil, mas na comunidade judaica também. E uma parte desse debate é sobre lideranças. Por que a gente não tem novas lideranças? Isso está sendo discutido nesse momento em que os políticos não nos representam, carregam ideias velhas que aparentemente não se adequam aos formatos que estão aí, ninguém se sente representado por esses congressistas. E o Nani e o Renato têm um site que ranqueia os políticos, que é o políticos.org.br, e por ali eles já acompanham há algum tempo o trabalho desses congressistas, ou seja, muito antes desses movimentos Brasil Livre, Vem para a Rua, eles já tiveram a ideia de fazer isso. Então, é muito legal que a gente tenha ele aqui, e eu queria dizer para vocês que, a qualquer momento da trajetória desse debate, vocês podem fazer perguntas. A ideia é que a gente fale também um pouco da carreira, da trajetória deles na área empresarial, porque aqui a gente tem três empresários de peso, e jovens, com muita história para contar, e, como eu disse, espero que elas sejam inspiradoras para todos nós, e inovadoras. Eu estou vendo que está chegando mais gente, normalmente a gente faz nessa sala, porque é sempre uma personalidade, a gente imaginou que a gente ia ter mais gente do que o comum, e espero que a gente consiga acomodar todo mundo, e que não tenha que mudar para o outro auditório. Mas vamos tocando, então. Eu queria pedir para que cada um de vocês se apresentasse, porque vocês todos têm uma história tão bacana, e já fizeram tanta coisa, que eu acho que se eu pedir um exercício de síntese, que vocês falem cinco, seis minutos, o que vocês já fizeram, e vocês vão eleger o que de mais importante tem aqui para contar. E, ao longo da conversa, a gente vai mostrando outras coisas. Então, pela ordem, primeiro vamos começar com o Alexandre Strovetsky, o Nani, depois será o Alexandre Frenkel, e depois o Rafael. E aí depois a gente começa a pergunta, e a qualquer momento vocês se levantam, vocês se identificam, quero perguntar sobre isso, e a gente vai tocando. Bem-vindo, Alexandre. Boa noite a todos. Obrigado, Mona. Obrigado, Unibis, por essa oportunidade maravilhosa. Uma grande honra estar aqui com vocês. Meu nome é Nani, e eu tenho o apelido muito raramente chamado de Alexandre, como a Mona já falou. Eu desisti dessa batalha pelo Alexandre alguns anos atrás, quando eu estava na Multilaser, na minha empresa, cercado de banqueiros para rediscutir dívida, assuntos agradáveis, entra meu avô, Simão, ainda vivo na época, entra na sala, pega na minha cara assim, me dá um beijo na testa, e fala, naninho! Imediatamente minhas taxas de juros subiram. Quem vai emprestar dinheiro para um naninho? E aí eu abandonei a briga, falei, chame do que vocês quiserem, está ótimo, eu vou saber. É grande honra mesmo estar aqui na presença de grandes líderes comunitários, está aqui Bruno, está aqui Célia, tem amigos nossos, empresários, muito, muito fortes, muitos amigos aí. Eu não diria que eu tenha nada para ensinar para ninguém aqui, tenho só para compartilhar a minha experiência, meus erros e acertos. Então, é torcer para eles serem interessantes para vocês. hoje, agora, já estamos no dia seguinte na China, então, eu não sei direito que horário que nós estamos mais, posso cumprimentá-los com um bom dia também. E eu me considero, como muitos aqui, um malabarista. Eu tenho pelo menos quatro chapéus importantes que eu visto na minha vida, e, basicamente, o que eu faço é manter todos no ar e cuidar para que eles caiam o menos possível, porque eles vão cair. São eles o chapéu de empresário, estou há 13 anos na Multilaser, depois do falecimento do meu pai, eu assumi a empresa, aos 24 anos, e estou com o meu sócio, o Renato, tocando a Multilaser, fazendo ela crescer, cuidando, dentro desse cenário caótico que é o Brasil. Como muitos aqui sabem, quem é empresário sabe bem do que eu estou falando. Então, bem desafiador manter a empresa rodando, as pessoas, a liderança, a equipe e tudo isso. E eu tenho também um segundo chapéu muito importante para mim, que é o chapéu comunitário. Atuei já em várias entidades, é uma coisa que me dá muito prazer e muito estresse ao mesmo tempo. Normalmente dá mais estresse, mas quem é líder comunitário sabe que a gente acaba fazendo porque a gente tem aquilo dentro de nós, então a gente sabe que é o certo, então vai fazendo. Então, atuei já na CIP, fui em Madrid, na Federação, era diretor financeiro da Federação, que basicamente não tem quase nada para fazer, porque a Federação não tem dinheiro. Não é, Bruno? Então, o diretor financeiro da Federação é o cargo mais fácil na comunidade, o que me deixou bem entediado. Então, me colocaram para fazer rasbará, que é um cargo bem mais animado, que é basicamente debater com palestinos toda vez que tem alguma guerra eclodindo. Graças a Deus, já faz um tempo que teve a última, espero que continue assim, que não precisem de mim por um bom tempo. E você responde muito bem, você já falou na Jovem Pan, você já falou em emissoras de televisão, é uma parte difícil de quem tem que falar em nome da comunidade, para uma imprensa, para uma mídia que normalmente sempre defende os palestinos, e sempre vai acusar a gente. Então, acho que realmente você lembrou de uma participação que eu tinha esquecido, mas que o Nani faz muito bem, essa defesa da comunidade. Obrigado. Então, recorda, rolou, recorda, rolou várias universidades também, seminário de bispos do Brasil, foi bem legal. E aí, nos últimos seis anos, eu estou mais envolvido com educação, que é como voluntário na escola Aleph. Então, estou trabalhando no Aleph, agora estamos com um desafio bem grande aí, que é toda a questão da fusão com o Peretz, estamos cuidando para fazer o melhor possível. E, além da comunidade, tem um terceiro chapéu, que é o chapéu da política brasileira, que é um tema que, como empresário, eu e o Renato, a gente sempre achou, sempre ouviu o que todo mundo vê, as dificuldades, o verdadeiro manicômio tributário, que é o Brasil, acho que é uma boa palavra, o manicômio, as regras loucas, quanto potencial desperdiçado que existe no Brasil por leis absurdas, por sistema político partidário totalmente falido. E aí a gente trabalhou, escrevemos um livro a respeito, chamado Carregando o Elefante, e criamos um site, que é o ranking dos políticos. Então, a gente está também envolvido com o MBL, com esses grupos que a Mona citou, e está um tema bem quente agora no momento. Então, acho que está um momento legal do Brasil. E, por fim, tem o chapéu de pai de família, que tem que equilibrar, marido, pai de três filhos pequenos, então tem historinha para contar, tem praia para fazer castelo de areia, e aí a soma de tudo isso não dá 24 horas, e ainda tem que dormir, de preferência. Então, essa vida é a minha vida. Eu vou tocando esses chapéus, e, de vez em quando, cai um, cai outro, a gente vai levantando. É uma vida de equilibrista mesmo. E eu já conhecia o Nani e conhecia o Renato, mais os pais do Renato do que o próprio Renato, e eu gosto sempre de pré-entrevistar os convidados. Em geral, eu sempre fiz isso como jornalista, e eu fui conversar com o Renato, lá na Multilaser, para conhecer a Multilaser. E fui pesquisar um pouco. E a gente vai falar disso depois dos números da Multilaser, que, hoje em dia, talvez é uma das maiores empresas de eletroeletrônicos, fatura um bilhão de reais por ano, emprega 2.500 pessoas entre a fábrica e o escritório, algo muito impressionante. E a empresa tinha 30 anos, já tem 30 anos, mas o Nani está lá há 13. E eu li uma coisa superbonita, e eu acho que tem a ver com a história dele, com o Renato, que são quase irmãos de alma, eles estão juntos no Aleph. A gente divide três dos quatro chapéus, eu e o Renato. Exato. Impressionante. O quarto chapéu seria uma facilidade logística muito grande, mas ele não é meu tipo. Eu gosto de cara de olho castanho, o Renato tem olho verde. Então, só em homenagem ao Renato, que não podia estar aqui, eu vou ler para vocês rapidamente o que eu li a respeito dele aqui. Com um ano de empresa, eu recebi a notícia do falecimento do meu pai durante um mergulho no Oceano Pacífico, na região da Costa Rica. Era o único de meus irmãos que poderia assumir a empresa. Joguei fora a mesa do meu pai, coloquei a minha no lugar e dei início à parceria com o Renato Feder. Nem sempre você consegue fazer as coisas sozinho, e muitas vezes tudo o que você precisa é de um bom parceiro. Eu achei superbonito isso e superverdadeiro. E isso, que idade você tinha? 24. Então, 24, 13 anos atrás. Parabéns. Bom, a gente vai continuar agora com Alexandre Frenkel, aqui à minha direita, Alexandre Frenkel Laffer. Não sei se todos o conhecem. O Alexandre tem um protagonismo bastante grande, é jovem, como vocês podem ver, mas ele é da economia de compartilhamento e mobilidade, que são coisas que estão sempre presentes em todos os projetos da Vitacom, que é a empresa construtora dele. E ela inova ao propor um modelo novo de imóvel, que são imóveis mais enxutos, editados, mas com serviços de compartilhamento, serviços como marcenaria, ferramentas, um cuidador para idoso, um carro, uma moto, a parte de storage, de compras, quando você chega. O próprio Renato vai poder... O próprio Alexandre vai poder falar mais disso. E talvez, eu acho, eu estava pensando, que essa cultura do Alexandre de compartilhamento talvez tenha a ver com a origem dele, porque a gente, conversando antes, na pré-entrevista, ele me contou que ele veio de internet, do Banana Games, uma empresa que estava junto, quando eu comecei na internet, também na América Online. Então, nós fomos colegas ali, há uns 10, 15 anos atrás, ali no início da internet no Brasil. E eram tão poucas pessoas e empresas que acreditavam na internet, que a gente lembra muito bem quem era um dos nomes. E eu fiquei bastante feliz, porque eu vejo que está todo mundo dando muito certo. O cara da Omelete, que estava lá. Mas, enfim, quem vai falar mais de si mesmo é o Alexandre da empresa dele. Alexandre, a palavra é com você. Obrigado, Mona. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui, dividindo o palco com o Nani. Ele sabe o quanto... Eu admiro o quanto eu sou fã dele, já falei isso para ele. É uma prova viva de quanto mais a gente faz, mais tempo a gente tem e faz mais coisa. O Rafa também está aqui do meu lado. Vou cumprimentar o Bruninho aqui, que é meu presidente, que hoje eu sou diretor de juventude na gestão dele. Parabéns pelo trabalho, Célia. E o outro Bruno, a Samy. Cadê você, Bruninho? Está aqui, não? O a Samy, acho que teve que sair. Bom, também sou um grande fã do Bruno. Obrigado novamente por todo mundo. Vou contar um pouquinho da minha história e o que eu faço hoje. E, como o Nani falou, espero poder agregar um pouquinho e transmitir um pouco de boas experiências. Bom, eu, desde que me conheço por gente, eu frequentava obras e plantões de venda com meu pai. Ele está aqui. Boa noite, pai. Tudo bem? Cadê o seu pai? Eu tinha dois irmãos menores, sobrava o filho mais velho para ir percorrer obras, percorrer plantões de venda. Então, eu fui criado nesse meio, indo ver luteamentos. Então, sempre desde muito pequenininho, vendo esse mundo da construção. Meus dois avôs também eram empresários. E acho que, quando a gente vem de uma casa de médicos, a gente tende a ser médico. Quando a gente vem de uma casa de executivos, executivo é uma casa de empreendedores, de empresários. Eu acho que a gente aspira ou tende a ser a exemplo dos nossos pais. Aos 17 anos, mordido por um mosquitinho da internet, eu fundei a minha primeira empresa. Como a Mona falou, se chamava Banana Games. É um nome bastante curioso. E a gente foi evoluindo para uma empresa de conteúdo digital. Nós fizemos um show do milhão, acho que todo mundo lembra do Silvio Santos, entre outros aplicativos. E foi uma experiência muito gratificante, muito bacana. Você imagina um moleque com 17, 18 anos, já captando recursos, mais de 100 funcionários. E a gente culminou, acabei vendendo essa empresa quando eu tinha cerca de 24 anos. E voltei para o negócio da família. Quando eu voltei, é mais ou menos a mesma coisa que você ir morar fora, sozinho, e depois voltar para a casa dos seus pais. É uma coisa um tanto quanto difícil. E eu bastante incomodado pela forma como o mercado era conduzido. Então, o mercado imobiliário, é um mercado muito retrógrado, um mercado muito conservador. E depois de você ver todo aquele movimento, aquela loucura que era a internet, ter ido trabalhar sozinho, voltar para a empresa familiar, foi uma coisa que é difícil se adaptar. E eu fundei a Vitacom. Isso fazem sete, vão fazer sete anos agora. É uma empresa bastante jovem, mas a gente já fez bastante coisa. E a Mona falou um pouquinho, talvez, do que a gente faz, mas, coincidentemente, eu faço apartamentos. Eu poderia fazer roupa, poderia fazer carros. o que eu acredito do fundo do meu coração é que eu consigo mudar a vida das pessoas para melhor. Eu acho que o que a gente vive na cidade, as pessoas ficam hoje três horas no trânsito por dia em São Paulo. Essa é a média. Três horas por trânsito no dia, isso representa 45 dias do ano que as pessoas ficam dentro do ônibus ou do carro. Então, três horas por dia, vezes cinco dias, vezes quatro semanas, vezes doze meses, são 45 dias úteis. Quer dizer, é muito mais tempo, talvez, do que você faça de academia, de leitura, do que você muitas vezes passa com seus filhos. E eu acho que isso não é uma vida compatível, não é uma vida saudável. e isso me fez repensar à frente de um problema, como é que a gente pode solucionar isso. E assim nasceu a nossa empresa. A gente acredita na questão da mobilidade, acreditamos que as pessoas tendo mais tempo para fazer aquilo que elas gostam, seja para estar com a família, seja para poder praticar um esporte ou qualquer coisa, mas que não perder tempo desperdiçado puramente no trânsito. Então, a gente começou a colocar apartamentos menores, muito próximos das zonas comerciais ou de onde as pessoas precisam ir, de forma que elas não perdessem esse tempo no deslocamento e criamos um novo conceito. Eu costumo falar que é um novo estilo de vida que a gente propõe para as pessoas em São Paulo. Paralelamente a isso, eu abandonei o carro, eu não tenho mais carro já há alguns anos, e eu escrevi três livros que se chama o título Como Viver em São Paulo Sem Carro, que na verdade é uma grande inspiração, é um manifesto para incentivar e mostrar para as pessoas que é possível a gente ter uma cidade melhor. A cidade é completamente diferente, a gente estava conversando, a Mona também costuma andar, é uma ciclista, anda a pé. Você até vendeu o teu carro, não foi, Mona? Ela me contou. E você vê a cidade de uma forma totalmente diferente. Você vê as pessoas, você conhece, você vê tendências, é uma cidade maravilhosa. Paralelamente a isso, a gente criou a organização que é São Paulo Sem Carro, que vem conquistando cada vez mais adeptos, já quase 60% da população de São Paulo já mudou seus hábitos em relação ao carro. A gente também criou a Cidade Colaborativa, que é uma organização que incentiva a economia colaborativa, e aí a gente entra em algumas ações que nós fazemos com frequência, que é o carro compartilhado dentro dos prédios, então a pessoa não precisa mais ter carro, a bicicleta compartilhada, o carro, a moto compartilhada, a bicicleta compartilhada, ou seja, com o mesmo recurso, eu consigo fazer muito mais. É mais economia, é muito menos gasto de recursos, é um planeta mais verde, então a gente com isso consegue promover uma economia muito mais eficiente. A gente também trabalha com espaços de co-working, eu acho que vai sofrer uma revolução, os escritórios, a forma como a gente trabalha, vai sofrer uma revolução, assim, de... totalmente, a gente não vai reconhecer mais daqui a alguns anos a forma antiga como a gente costumava trabalhar, apartamento compartilhado para você receber algum visitante, e por aí vai, de uma forma que a gente consiga otimizar, gerando uma economia de tempo, de espaço e de dinheiro em todos os empreendimentos. Um pouquinho falar da liderança comunitária, então, ao que eu disse, que a gente segue muito os exemplos dos nossos pais, meu avô foi presidente do Peretz, foi, por muitos anos, ativista do Einstein, de tantas outras instituições, meu pai foi presidente do Peretz, também líder do Einstein, acho que a gente enxergando isso, nós nos motivamos, acho que o exemplo é tudo. Então, eu trabalhei durante muitos anos na federação, hoje tenho orgulho de pertencer à diretoria do Bruninho, que está aqui, que tanto me inspira, como diretor de juventude da federação, e a gente está com planos maravilhosos, depois, se tiver tempo, eu queria compartilhar um pouquinho, e aberto depois para perguntas, compartilhar um pouquinho de tudo o que a gente fez, de novo, uma grande honra estar aqui compartilhando o palco com essas pessoas, e obrigado pelo convite. Não, a gente vai ter oportunidade realmente de desenvolver mais essa parte toda, inclusive do modelo inovador que você fez de compartilhamento, eu queria comentar que vindo para cá, eu chamei um Uber, e aí, quando eu cliquei ali para chamar o Uber, dizia que daqui a três ou quatro dias, vai começar aquela coisa do Uber de compartilhamento, que você pega a carona, e os preços, Uber? Uber Pond, exatamente, e aí vai cair 40% o preço do Uber X, que já é mais barato que o Uber normal, e que é mais barato do que o táxi normal, então, realmente, essa questão do compartilhamento, foi uma grande ideia, e tinha um número que eu ia pesquisar, acabei não pegando, mas parece que São Paulo tem uma população que é majoritariamente de pessoas sós, pessoas que vivem sozinhas, por opção, porque o marido está em uma casa, a mulher está na outra, ou porque são separados mesmo, ou porque são viúvos, ou porque são jovens que querem morar sozinhos, ou porque são idosos, enfim, então, no final, vocês acabaram achando um nicho também, de pessoas, de apartamentos menores, para pessoas que estão só. Mas a gente desenvolve isso depois. eu queria já passar a palavra para o Rafael, Rafael Klein, todo mundo conhece o avô dele, do Samuel Klein, o Instituto hoje, o Samuel Klein, é o Rafael que toca, e milhares de empresas que ele vai poder dizer, ele passou uma década nos Estados Unidos, onde fez alguns cursos que o formaram, e ele também foi responsável pela fusão da marca Casas Bahia com o Ponto Frio. Então, com a palavra, Rafael, agora. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. A ideia também, acho que como o Nani falou, é realmente compartilhar um pouco do que a gente está fazendo, a nossa visão, tanto do Instituto, quanto a visão do Rafael, e do nosso Family Office, do nosso fundo, que nós fazemos a gestão. Eu tenho um irmão falecido, ele era para ser o sucessor natural, ele era que ia tocar a Casas Bahia, com isso eu e ele, nós fomos morar nos Estados Unidos, durante 10 anos, ele ficou doente, acabou falecendo, e aí, um dia, meu avô chegou e falou, Rafael, sei que você adora morar nos Estados Unidos, você está super bem aí, mas você tem duas opções, ou você volta, ou eu vou aí e te pego, e você volta do mesmo jeito. Bem judaico o processo. E o meu avô me chamou, falou, olha, Rafael, eu quero que você vá tocar a área de marketing junto com o seu tio, e o meu primo ia trabalhar junto com o meu pai. Esse era mais ou menos o nosso processo de sucessão, a gente fazer um X nesse processo. Bom, comecei na Casas Bahia, tocando a área de marketing, não sabia muito do negócio, mas fui aprendendo, fui rodando o marketing com uma visão mais financeira, acabei evoluindo para a área financeira da empresa, mas sempre com o chapéu de marketing. em 2009, nós decidimos fazer a fusão com o Ponto Frio, fui responsável pela fusão, até a abertura de Capital 2012, onde nós fizemos o IPO da empresa, e aí, no dia seguinte, meu avô, meu pai, todo mundo teve acesso à liquidez, falei, bom, e agora, o que vamos fazer? E eu descobri que é mais fácil você administrar geladeira e fogão do que administrar patrimônio, porque você não tem o conhecimento, você está tão envolvido no dia a dia que aquilo acaba sendo mais fácil para você administrar. E aí, comecei a entender um pouco de modelos de negócio, que eu acredito, eu tinha uma empresa de tecnologia que já estava indo bem, falei, eu vou focar nessa empresa de tecnologia, e a ideia foi resolver um problema que eu tinha na Casa de Bahia, só que como a solução deu certo, outras pessoas procuraram, falaram, olha, tem como a gente trabalhar em conjunto, e a gente acabou, a empresa acabou crescendo, e eu descobri que é na crise que a gente vê, eu acho que eu sou o melhor gestor de crise do que o gestor quando as coisas estão indo bem. A empresa, graças ao bom Deus, está indo, super bem, a gente não pode reclamar de nada, e, conforme essa empresa crescia, esse DNA de trabalhar, de fazer outras coisas, eu falei, eu preciso criar, eu gosto de trabalhar, criar novas empresas. fui apresentado a um negócio chamado investimento de impacto, que é uma coisa que eu gosto muito, que é criar empresas que geram lucro, mas também consigam devolver para a sociedade de uma forma estruturada. Então, precisamos ser rentáveis, não tem nada a ver com ONG, queremos ganhar dinheiro, mas também queremos devolver para a sociedade. ao longo de dois anos, nós já abrimos duas empresas, uma empresa que nós fazemos microcrédito subsidiado, então, você vai em um banco, pegar crédito, eles vão te cobrar 8%, nós conseguimos oferecer microcrédito a 4%, a nossa meta é abaixar os juros, então, está crescendo bastante, e outra, é uma empresa de tratamento de efluentes complexos, mas sempre tem o pano de fundo de investimento de impacto, que é, se eu consigo tratar os efluentes complexos, eu consigo deixar um meio ambiente melhor. Mas, isso é um pouco do que a gente faz dia a dia, lá no escritório, só que esse chapéu, acho que o Dani falou de diversos chapéus que nós temos, o que dá mais orgulho é o instituto do meu avô. Nós fundamos o instituto, eu e minha irmã, o Instituto Samuel Klein, que foca na comunidade judaica, foca em educação e empreendedorismo. Meu avô morava na Polônia, ele estava na terceira série, essa história acho que todos nós conhecemos, de antissemitismo, tacaram uma pedra na cabeça dele, e daquele dia em diante, ele nunca mais conseguiu ir para a escola. Então, meu avô sempre falou, Rafael, tudo o que você for fazer, foque em educação, principalmente na área de filantropia. O instituto tem um viés muito forte de educação para a comunidade judaica, também fora da comunidade. A questão do empreendedorismo é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, a gente está trabalhando com alguns parceiros procurando pessoas da comunidade para ajudar a empreender. Educação é o nosso grande pano de fundo dentro do instituto. Todo dia, eu gosto de agradecer a Deus por estar do lado de cada mesa que nós conseguimos doar, e não estar do lado de lá que precisamos pedir. Isso, para nós, é superimportante. Acho que a gente vai conversar um pouquinho mais. Parte do Rafael também é ter uma agenda política. Coincidentemente, a gente trabalha num movimento chamado Agenda Brasil do Futuro, que a gente pode explicar um pouquinho mais lá na frente. Então, vamos começar, então, sobre essa questão de liderança mesmo, porque, como eu disse, a gente está vivendo esse momento onde a gente está à beira de um impeachment, muito provavelmente a nossa presidente vai ser impeachada. e quem vem depois, o que vem depois. Ah, mas é esse congresso que está aí? Ah, mas são essas pessoas que estão aí? Então, eu comecei a me perguntar por que faltam lideranças. Eu estava conversando isso outro dia também com o João Almoedo, do Partido Novo, que é um partido que está tentando, na sociedade como um todo, arrebanhar, regimentar novas pessoas, novos líderes, que as pessoas estão desencantadas com a política, e desencantadas com essa questão de participação. Eu fiz a escola francesa e a gente passou por aquele movimento literário do existencialismo, do Sartre, e a gente precisava se engajar nas causas, a gente precisava militar, e, enfim, eu peguei o finalzinho dos anos 70, onde era comum você militar, e os próprios movimentos estudantis, e os movimentos juvenis judaicos também, onde você acabava se inteirando dos partidos trabalhistas em Israel e no mundo, o que eles estavam fazendo e tal. Era um momento de mais ativismo e de mais protagonismo. Agora, com o que o país acabou acontecendo, as pessoas estão sendo jogadas e sendo obrigadas a participar. Agora, eu queria ouvir a opinião de vocês. Por que não tem tantas lideranças? Parece que tem um vácuo de duas gerações, que as pessoas ficaram indo na praia, na montanha, e se esqueceram da sociedade, ficaram vivendo em família, curtindo suas viagens para fora, seus brinquedos, e não participaram. E, de repente, a gente se dá conta que a gente não tem políticos que nos representam, a gente não tem a ver, tem um desligamento, uma desconexão com as pessoas que estão lá. Então, o que acontece, na opinião de vocês? Essa pergunta é para todo mundo. E, depois, se alguém da plateia quiser perguntar, Nani, você podia começar. Não está me dando trégua aqui. Eu ia falar da política da China agora, não pode ser? Não. Eu acho que todo o processo político, além das pessoas, para mim, o fundamental é olhar para as regras do jogo. Hoje, você vê um Brasil muito fragmentado, dividido entre dois campos, digamos aí. Tem a turma dos coxinhas, reacionários, que sou eu, e muitos aqui, e tem a turma dos petralhas. É uma palavra inventada pelo Reinaldo Azevedo, mas que pegou. Então, você pode ser coxinha, você pode ser petralha, e o coxinha vai dizer que tem que trocar o governo, porque é corrupto, porque tem uma série de questões, incompetentes, tudo. Mas eu diria que, independentemente de quem está no poder, existe um jogo que é um jogo quebrado. A regra político-partidária no Brasil cria um sistema totalmente disfuncional. A eleição no Brasil é uma das mais caras do mundo, porque um candidato, por exemplo, a deputado federal, ele precisa fazer uma campanha para os 40 milhões, 35, se não me engano, 35 milhões de brasileiros que moram em São Paulo. Em nenhum lugar do mundo você precisa fazer uma campanha para deputado para 35 milhões de pessoas. Então, você vai precisar de muita grana. E, se você precisa de muita grana, você vai ter que buscar essa grana. E quem vai te dar essa grana não está dando porque é bonzinho. Vai te dar porque quer alguma coisa em troca. E, além disso, tem a questão do suplente, tem a questão do voto proporcional misto. Tem uma série de coisas que fazem o que você tenha no final do dia 30 partidos. O Brasil tem 29, se não me engano. Uma política muito fragmentada. Que faz com que é praticamente impossível você ser eleito sem roubar. E, depois que você for eleito, é praticamente impossível você governar sem roubar. E roubar não precisa ser botar o dinheiro no bolso e comprar um iate. Pode ser todo tipo de roubar que você viu aí, desde distribuição de cargos, coisas que tinha desde o PSDB. Então, eu sou um pouco cético na ideia de que vamos tirar o PT e vai ficar uma maravilha. Isso precisaria realmente de uma reforma política. Uma reforma política. Que eles próprios não vão fazer porque vai contra eles. E, por fim, o segundo ponto desse jogo é que ele cria afastamento das pessoas. Você vê isso, você vê que a população não lembra em quem votou. E não está nem aí. E acha que é tudo igual? Então, se é tudo igual, para que votar, para que se engajar? Hoje, a gente está vendo um esboço de reação através de movimentos que não são de esquerda, que é o terceiro e último problema que eu ia citar. No Brasil, existe praticamente um monopólio da virtude na esquerda. Todo mundo é de esquerda. Todo mundo que é do bem no Brasil é de esquerda. Quase todo partido tem ou socialista ou comunista no nome. Eu acho que uma política equilibrada precisa ter uma centro-direita forte e uma centro-esquerda forte. e a política vai oscilando de um lado para o outro. Isso é saudável, na minha opinião, é o que a gente vê em países civilizados. A alternância de partidos, de poderes. Eu acho que está em um bom caminho. Esses movimentos estão trazendo uma militância de direita, uma militância liberal, que não tem vergonha de dizer que é liberal, que acredita em menos Estado, menos intervenção, responsabilidade individual. E isso vai dar espaço para muita gente participar. Vocês gostariam de comentar essa questão da falta de liderança, que eu estava localizando. Eu não sei se você, Alexandre e Rafael participaram de movimento juvenil, como eu sei que o Nani foi monitor, inclusive, na CIP, na RASIT, durante muito tempo. Eu acho que os movimentos juvenis formam um pouco a liderança natural. Não sei se vocês participaram ou não. E como é que vocês veem essa questão da falta de engajamento? Não, eu não participei de movimento juvenil, embora sempre estivesse muito ativo e dentro da comunidade, escola judaica. Bom, eu tive esse fim de semana com uma série de empresários, não especialmente políticos, senadores, deputados, e eu ficava olhando, esses caras são os nossos líderes? E daí, quando você começa a cair a tua ficha, que nós somos os líderes. Não interessa se é o líder da tua casa, se é o líder do teu bairro, da tua empresa, o que quer que seja, mas quem botou aqueles caras lá fomos nós. Com certeza. Então, quando o Nani vai e faz a organização dele, dos políticos, ele está conscientizando, e acho que é isso que é o mais importante, os caras estão lá porque a gente colocou eles. Então, e ponto. E a gente põe, a gente tira, somos nós que votamos. Quanto à liderança jovem, que é algo... Eu percebo que tem uma mudança. Quer a gente goste ou não, tem uma mudança. Eu estava até falando com um dos departamentos da federação com o Bruno, que era um departamento que costumava ter 400, 500 pessoas. Hoje, talvez, cheguei a 200. E o jovem mudou. Ele não se engaja tanto. Ele tem uma competição de milhares de coisas. Ele é impactado por internet, por WhatsApp. Ele começa a trabalhar mais cedo. Ele está preocupado com a carreira. Simplesmente mudou. E eu acho que essa juventude vai se engajar, mas de uma forma diferente. Talvez o engajamento seja pelas redes sociais, talvez seja grupos, talvez indo para a rua. Aliás, eu fui em quase todas as parcelas com o Nani. Eu via muito pouco jovem, jovem. A maioria eram pessoas da nossa faixa etária para cima. É diferente, quer a gente goste ou não. E isso vale para a atividade comunitária, talvez empresarial. Nas empresas, hoje, quem é empresário sabe o que eu estou falando, é muito difícil extrair lideranças. A gente dá campo, a gente incentiva, mas não nascem lideranças. Parece que é difícil brotar. E eu acho que essa geração tem um novo conceito. Talvez ele é muito apegado, muito pouco apegado a coisas. A gente já tem feito algumas pesquisas. Eles não querem mais ter carros, não querem mais ter apartamentos, eles querem estar despegados de tudo. São outros valores. Então, acho que a gente vai ter que aprender a conviver com essa mudança. E ela é diferente. E espero que seja para melhor. Bom, rapidamente, para não estender, eu compartilho parcialmente com vocês, eu acho que o porquê nós não temos líderes. Um exemplo, eu falo da minha casa. Meu avô sempre me falou, empresário é empresário, político é político, cada um não se mete, você não pode se meter nesse negócio. Então, acho que, e conversando com diversas pessoas, acho que a cultura em casa foi muito disso, foi muito parecida com diversos amigos. Eu falo, olha, você tem que ser empresário, você tem que ser empreendedor, empresário, se você não se mete em política, porque lá só tem bandido. Eu acho que a mudança tem que vir de dentro de casa. Como você falou, se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta de política. E quem é mais ativista, normalmente, é quem vai liderar esse processo. Então, eu acho que tem que ter uma mudança, concordo, mas essa mudança começa com a gente. é que tipo de... Se eu continuar rotulando para a minha filha, que tem um ano e nove meses, que todo político é bandido, a chance dela querer entrar na política é zero. Agora, você fala, olha, tem um jeito diferente de fazer política. Você tem que entender seus valores, entender sua ética. Quem sabe ela entre em política. Vai ser... A decisão é exclusivamente dela. Não tem como controlar o que ela vai fazer daqui 20, 30 anos. Então, eu acho que a mudança acontece se a gente tiver um mindset diferente, uma cultura de falar, dá para fazer... Eu participo de um grupo que nós estamos vendo aqui na Prefeitura de Osasco, um prefeito que é ex-PT, está fazendo um trabalho fantástico, o governador do Espírito Santo está fazendo um trabalho fantástico, tem gente boa. O problema é que as pessoas que estão lá, que roubam, fazem mal, eles conseguem fazer mais barulho do que as pessoas do bem. Mas nós temos pessoas boas na política. O que a gente precisa é colocar o holofote nessas pessoas que estão fazendo um bom trabalho. Eu gostaria de ouvir vocês, que, de uma certa forma, pelo que vocês já descreveram e relataram aqui, tem essa questão familiar de estar no DNA, de ter o exemplo do avô ou do pai, você, no caso, as duas pessoas, que vocês seguiram, e de ter essa liderança, ter os movimentos juvenis, para alguns, para outros não, mas o que mais precisaria, isso que a Mara está falando, de estar sendo ensinado, de uma certa forma, esse valor de você devolver, ou de você se envolver, se preocupar com o outro, uma coisa mais humanista. Eu só queria colocar um ponto, quando você falou de ensinar os jovens, é um pouco, não necessariamente essa linha, mas, se é uma matéria na The Economist, que eu achei fantástica, 80% das empresas de 2030 ainda não existem. Então, como nós vamos preparar jovens para uma coisa que a gente nem sabe? Então, nós precisamos mudar um pouco a cultura, tanto do jeito que essa pessoa vai trabalhar, os millennials, você colocou muito bem, eles não estão, eles são desapegados, mas a gente precisa entender, acho que não dá para a gente forçar uma cultura, o que a gente precisa é incentivar o debate. O Brasil é um país que nós fomos um dos últimos a abrir a escravidão. Aquele negócio, olha, tem barulho na Casa Grande, se eu somos... tem barulho na Casa Grande, não mexe com eles. ou, se não, olha, cada um, a pessoa olha para você, olha, cada um o seu lugar, não mexe com o chefe, que o chefe... Eu acho que essa cultura do debate, eu acho que tem que começar pelos jovens e entender que a escola é um papel fundamental para incentivar o debate e o mais importante que eu acho no Brasil é se eu estou certo, ele está errado, ou se ele está certo, eu estou errado. A gente não consegue achar o meio do campo. Aprender a discordar é o que a gente precisa para parar de separar nós e eles. Porque não existe nós e eles, somos brasileiros. Ponto. A gente precisa, junto com as escolas, mudar esse mindset. Senão, isso só vai ficar pior. Eu acho que incentivar o debate, se é por meio online, ou se é por meio aqui, da Unibis Cultural, é fundamental. Se a gente não incentivar o debate e aprender que discordar faz parte da vida, o nosso processo político nunca vai andar, porque a gente sempre vai ficar nós contra eles. A gente teve um acirramento, está tendo um acirramento dos ânimos e uma dificuldade de aceitar o contraditório. A gente sempre sabe que a gente cresce com alguém que é diferente da gente e a gente precisa ser tolerante e coexistir. Pelo menos são princípios que a gente, desde o iluminismo, da Renascença, a gente cultiva. E não dá para voltar para a idade das trevas. E aí a gente volta à questão da internet e do compartilhamento. Quando eu contei da Vitacom para algumas pessoas, Alexandre, as pessoas diziam assim, mas vai sair um pau no primeiro momento. Dois quiserem usar o carro no mesmo momento, como é que vai ser isso? Como é que compartilha? Uma caixa de ferramenta é tudo bem, porque você prende um quadro uma vez, você usa a furadeira da outra vez, isso tudo bem. Mas cheguei com as minhas compras, mandei as compras lá pelo delivery, estou lá trabalhando, aí o zelador dizia, quando chegou as suas compras, já estava lotado o storage, porque o vizinho já tinha lotado. Como é que fica essa questão da tolerância e da coexistência? Porque imagino que em uma empresa onde... Não, empresa não, porque você vai entregar os prédios, enfim, as pessoas que vão habitar esse condomínio, como é que elas vão se tolerar e conviver com esse compartilhamento, Alexandre? Legal. Primeiro, só complementar o que o Rafa falou. Eu acredito no mais forte de todos os poderes, na minha opinião, é o poder do exemplo. Quer dizer, a gente consegue mudar tudo com exemplo. Eu duvido que o filho do Bruno não vai ser um ativista comunitário, que o filho da Célia, o filho da Mirella não vão ser ativistas comunitários, porque eles viram. Então, é o exemplo que muda tudo. Eu acho que isso é o poder transformador. Quando eu citou a cultura anglo-saxã, provavelmente ele viu o pai, viu o avô, o bisavô, e por isso ele é um ativista comunitário, ele vê o vizinho, e isso transforma toda a sociedade. O DNA dele é exatamente o mesmo que o nosso, ele vê a partir do exemplo da comunidade dele toda. Para contar uma experiência, eu voltei a pouco tempo de Tóquio, e eu fui visitar uma casa que moravam 15 pessoas, estudantes, profissionais, uma casa normal, porque lá é tudo pequenininho, compacto, e eles dividem os quartos, a sala é compartilhada por todo mundo, eles têm um banheiro comunitário, uma cozinha comunitária, e eles conseguem compartilhar tudo com respeito, com uma ordem, com uma limpeza. Eles falam, não, o cara é japonês. De novo, ele viu do avô, do bisavô, do tataravô, e assim ele aprendeu, e ele criou uma sociedade mais justa, em que as pessoas se preocupam umas com as outras. Então, é impressionante o poder transformador disso. Quando a gente coloca num empreendimento, quando a gente coloca num empreendimento um item compartilhado, é óbvio que é um desafio, é óbvio que nem todos vão saber respeitar, mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, não precisa voltar, pega uma biblioteca. Ela é economia compartilhada na veia. A bicicletinha laranja do Itaú é compartilhamento e funciona perfeitamente. Então, o ônibus é uma ferramenta, é um carro grande que é compartilhado. Então, muda, às vezes, um pouco o meio digital. Você falou do UberPool, que ele está trazendo um meio digital que otimiza um pouquinho, mas não é uma novidade em termos de uso. Então, acho que as pessoas têm que aprender a conviver até esse compartilhamento. É natural que a coisa aconteça quando todo mundo percebe que é melhor para toda a sociedade. E eu acredito nisso. Como eu falei, o que me faz acordar todo dia. e a causa que eu acredito do fundo do meu coração é que a gente consegue reinventar a cidade provendo uma vida melhor. É para isso que eu trabalho, e eu só comecei, só estou arranhando. Eu pretendo transformar muito mais ao longo da minha carreira. A gente tocou muito nessa questão do ensino e da educação. E o Nani está à frente da escola Aleph, que é a escola judaica, que está na hebraica, e que agora deve receber o Peretz. Já teve a fusão com o Bialik. E vocês se preocupam com esse... Você, Renato, e todo o time ali da Aleph, nessa questão de ensinar, de ensinar a vida em sociedade, a cidadania, o respeito ao outro, ajuda ao próximo, o compartilhamento. Isso que a gente diz que falta. Sem dúvida, Mona. Eu acho que, além da atividade básica da escola, é preparar aquele jovem para a vida. Cada escola tem que fazer um exercício de definir qual é o aluno que quer formar, imaginar qual o perfil desse aluno, o que eu quero formar. Eu quero formar um cara que passa no vestibular e ponto, final, ou eu quero formar um cidadão para a sociedade, para o bem-estar, para reduzir as igualdades, um cidadão que seja inserido na comunidade judaica. É um prisma mais complexo. Nesse ponto, a gente se ancora muito na tradição judaica. A gente não precisa buscar muito longe para procurar os valores da solidariedade. A palavra judaica em hebraico, tzedakah, cuja raiz é tzedek, justiça, é um pilar, na minha opinião, é o grande pilar do povo judeu. Justiça social. Justiça social. O judeu não tem a palavra caridade, por exemplo, não existe esse... A caridade não é um termo que se usa. O que se usa é tzedakah, é justiça. É uma obrigação de cada judeu fazer a tzedakah e praticar uma outra palavra que a gente chama de tikkun olam. Tikkun olam é o conserto do mundo, a melhoria, fazer o mundo ficar mais saudável. Então, a gente tem muitas atividades ligadas a isso. Inclusive, o Aleph tem uma unidade inteira, alguns nem sabem disso, mas nós implantamos uma unidade da escola, em 2013, dentro da comunidade de Paraisópolis. Então, nós temos hoje duas unidades. Tem o Aleph hebraica, com 623 alunos, e nós temos também, com cerca de 110 alunos, e crescendo o Aleph Paraisópolis, que tem exatamente o mesmo nível de ensino, os mesmos professores, a mesma exigência, e é totalmente gratuito. Que legal. Eu esqueci de mencionar, e eu acho que você também não falou, uma coisa que o Renato me contou, que é essa startup de educação que vocês têm, que trabalha com algumas plataformas online. Você podia contar um pouco para a gente? É pago, o que faz um reforço escolar para as crianças? Como é que funciona? Sim, esse é bem na linha do que o Rafael falou, de investimento de impacto. A gente começou uma startup faz seis meses, chamada Aluno 10. Não tem nada a ver com o Aleph, é uma empresa com fins lucrativos e um fim de impacto social. E o que a gente faz é colocar unidades em diversos bairros. Nós estamos já com três unidades, que são as pilotos. A ideia é ter até o final do ano dez unidades, e, a partir daí, entrar em franquia. E nessas unidades, os pais levam o aluno, tem um ambiente de estudo superlegal, com bastante material físico, especialmente plataformas online de educação. Então, o aluno, ele chega na unidade Aluno 10, tem um monitor que vê quais são as deficiências, o que vai ter de prova, vê como é que ele está na escola, e faz um plano customizado de estudos via internet. Então, aí ele vai acessar a Khan Academy, que é a principal plataforma de matemática do mundo, Matifique, vai acessar a Geek, são várias plataformas online para o aluno estudar. Coisa que ele até daria para pesquisar e fuçar sozinho, mas ele precisa desse acompanhamento para fazer tudo acontecer e dar certo. Então, a gente está nessa fase, temos já cerca de 20 alunos no piloto, e eles estão estudando, estão já indo bem nas provas, é bem legal ver o trabalho sendo feito. E isso ele faz como se fosse um reforço escolar, uma atividade à tarde, paralela à escola onde ele estuda. Exatamente, é reforço escolar. Então, a gente não substitui a escola, ele vai à tarde, pode ser escola pública, privada, qualquer uma, a gente faz um trabalho individualizado para ele ir melhor na escola. Alexandre e Rafael, na vida de vocês e na carreira de vocês, aonde entram os valores judaicos? Essa questão, por exemplo, que ele falou da tzedakah, quando você estava falando de tzedakah, eu lembrei também que vem da palavra tzadik, que é sábio, então, é justiça, mas é um justo também. Então, ele será um justo. É, é bem interessante. Então, o tzedakah, que é o ato de dar, ou de doar, é justiça, mas é também uma sabedoria. Seria isso. Na carreira de vocês, na educação de vocês, na história de vocês, na trajetória de vocês, aonde entram esses valores, Rafael e Alexandre? Com o Rafael, você? Com o seu Samuel? Se eu falar do meu avô, acho que meu avô foi um grande exemplo, obviamente, mistura muito entre família e judaísmo, mas de acreditar nas pessoas. Acho que nós precisamos ter simplicidade e humildade de acreditar nas pessoas, que as pessoas acordam para fazer o bem, não para fazer o mal. E meu avô sempre nos ensinou isso. Se isso é judaico, vem do DNA dele, se é sedakah, eu acho que é um híbrido de coisas. Mas o que eu realmente aprendi, tanto do judaísmo, tanto quanto com o meu avô, tem um jeito diferente de fazer as coisas. Acho que o judaísmo ensina a gente a olhar as coisas com um ângulo diferente e um debate diferente. Então, desde se você vai doar um pedaço da sua terra para a comunidade, ou se você vai implementar um modelo de kibbutz, tem que ter um jeito diferente. Nós sobrevivemos até aqui porque nós pensamos de um jeito diferente. Nós temos, em Israel, todo mundo está querendo empurrar a gente para o mar, e a gente consegue ir lá hoje e derrubar um míssel que ainda está no ar. Quando todo mundo falou que isso era impossível. Eu acho que isso vem do nosso DNA de poxa, se é impossível, vamos parar e vamos achar uma solução para o impossível. Acho que isso vem muito do povo judeu de focar isso. Não tem uma passagem específica, mas sim a convivência com o meu avô de todo mundo falar para ele para de dar crédito que você vai quebrar. Ele foi totalmente no contrário. As maiores crises foi quando o meu avô mais cresceu. E eu olho hoje, as empresas que a gente toca são das maiores crises que a gente cresce. Porque a gente acredita. Ou você acredita ou você não acredita. Não tem meio termo nisso daí. Não dá para você ficar em cima do muro. Não sei se são os valores exatamente judaicos, mas o DNA da família. A gente lida com a Tzedakah de uma forma muito profissional, como se fosse parte dos negócios. Está aqui o meu irmão André, que fica mais à frente. E a gente considera isso um investimento. Então a gente cobra resultado, a gente quer ver números, quer ver auditoria. Eu acho que tem que ser levado a sério como um negócio. E como o Dani e o Rafa falaram, que é a base da nossa comunidade. E não interessa valor, não interessa... Tem pessoa que doa tempo. Voluntários do Einstein que fazem trabalho maravilhoso de visitar doentes, de divertir um pouquinho doente. Tem igual valor ao cara que doa milhões ou bilhões para a comunidade. Eu acho que aí tem um espírito, um altruísmo maravilhoso que acho que levou a gente até aqui como povo. E essa grandeza da nossa população. E falei um pouquinho, eu dou do meu tempo o pouco que é possível, mas tem pessoas que são abençoadas em poderem fazer negócios e dessa forma transformar essa doação com o dinheiro que deve ser distribuído de uma forma justa praticando a Tzedakah. Eu gosto de polemizar. Eu acho que não dá para substituir o papel do Estado. Acho que se ajuntar a riqueza de todo mundo aqui, não soma a riqueza, o poder do Estado de captar a riqueza. Se é bem gerido ou mal gerido, a gente pode debater isso em outro lugar. Com isso, eu acho que 100% privado não funciona. 100% público também não funciona por uma questão de interesses. Eu vou te falar de um caso específico. Nós temos um projeto há 13 anos no Sertão do Brasil. São 12 municípios, 12 mil alunos. Nós acompanhamos esses 12 municípios 13 anos, como eu falei, e usamos a escola como foco, como hub. A escola trouxe os pais, melhorou a qualidade de ensino dos alunos, e, quando os pais entendem que o aluno está tendo uma coisa melhor do que ele tinha antes, ninguém quer andar para trás. Então, nós utilizamos a escola como ponto focal. depois de alguns anos, nós percebemos que os diretores das escolas que mais trabalhavam com a gente, eles acabavam sendo secretários municipais nas prefeituras. Depois de alguns anos, viraram prefeitos. Então, começou como doação, não é investimento de impacto, como um sistema de doação, só que esse negócio tomou um corpo muito grande. depois de 12 anos, os primeiros dados saíram, esses 12 municípios onde nós atuamos, cresceu, em média, 30% a mais no IDH do que o Brasil, do que municípios comparáveis. Então, eu acho que você tem que usar as ferramentas do governo, senão, o dinheiro não dá. mas você tem que incentivar com um pouco de iniciativa privada. eu não sei se eu respondi. A minha aposta é 100% educação. Eu acho que não dá para terceirizar a educação do filho para a escola, mas, se você for para o sertão do Brasil, muitas pessoas não têm condições de educar os filhos em casa e eles terceirizam isso para a escola. São Paulo, acho que é um pouco diferente. Então, o Brasil é continental, mas eu acho que cada caso é um caso. mas eu acho que a escola ela é o meio. Sem a escola o negócio não vai. Tem que ter um incentivo particular, mas a habilidade de escalar isso tem que ser pública. Não sei se respondi. Concordo 100% o meio de transformação é a educação, sem dúvida nenhuma. E eu acredito muito que o Estado deva interferir o menos possível em todos os setores. Ele tem que apoiar, mas sem interferir, sem tentar coibir. Então, eu falo bastante na federação que, como federação, a gente tem que apoiar, ajudar, mas não fazer. Quem fazem são as federadas e acho que é assim que o Estado também deve agir. Ele detém o capital, ele deve incentivar, ele deve proteger o mais fraco quando necessário, mas interferindo o menos possível, porque a sociedade deve fazer isso, o empresário sabe aonde aplicar o capital. E é muito raro a gente ver parcerias públicas, privadas, que realmente não tem nenhum indício de corrupção. Então, já tem tanta desconfiança nisso que realmente é difícil botar isso para rodar de uma forma verdadeira e real. Mas eu acredito que quanto mais afastado o Estado esteja deixando a iniciativa privada rodar, melhor, e sempre educação, educação, educação. Rafa, prova disso. E o Nani também investindo. Acho uma ótima questão. Dos grandes temas que separam o que a gente chama de direita e esquerda, esse é provavelmente o maior, um dos top 3. A questão que é qual é o tamanho ideal do Estado. Onde ele deve se meter, onde ele não deve se meter. Quanto mais para a esquerda você for, você vai ter pessoas que estão mais favoráveis a uma participação mais ampla do Estado. E quando você participa de um debate com três empresários, a amostra é um pouco enviesada. Eu, assim como eles, temos uma tendência muito maior, até porque a gente está observando o Estado no nosso dia a dia, a tentar fazer com que o governo se meta o mínimo possível nas coisas. Não quer dizer que o governo não deva fazer nada. Existem algumas atividades que são consenso. Nem o mais libertário dos Estados Unidos vai te dizer, por exemplo, que o governo não deveria ser dono da polícia ou ser dono do judiciário. Essas atividades fundamentais de regulação. É como se fosse uma analogia a um jogo de futebol. Eu acredito que o Estado deve ser o máximo possível juiz e o mínimo possível jogador. E quando você tem um juiz que é jogador ao mesmo tempo, dá problema. Praticamente tudo que eu observo que o Estado faz no Brasil, ele faz de maneira absurdamente incompetente. é uma habilidade de criar regras sem sentido e estragar as coisas mais fáceis. Como dizia o Kenneth Galbraith, ele diria assim, o Estado é o tipo da instituição que, apesar de fazer mal as pequenas coisas, também faz mal as grandes coisas. Ele diria isso. Mas, no debate ideológico, você vai ter de tudo. Em termos de parceria público-privada, você tem exemplos muito legais pelo mundo afora, especialmente na área de educação, como foi citado. O grande tema do momento é o que se chama os vouchers, o sistema de voucher. É a ideia de que todo mundo tem acesso à educação, os pais escolhem uma escola particular e o governo paga. O governo não pode se retrair dessa atividade completamente. Como você faz com uma família sem dinheiro que não pode pagar a escola? Ele vai para uma escola particular, vai optar por essa escola, o Estado vai dar um voucher, ou seja, o Estado vai financiar isso, e as melhores escolas vão receber mais aplicações de alunos, as piores vão receber menos, vão quebrar, você vai ter um sistema de mercado fazendo com que as melhores cresçam. Isso é um sistema que está crescendo muito. A Suécia, hoje, grande parte dos alunos estudam com voucher, na Colômbia também, nos Estados Unidos, é muito grande, e os testes mostram com consistência que as escolas que usam voucher performam muito melhor do que as escolas públicas, puras. Então, um baita exemplo. Outro grande exemplo é na área prisional, por exemplo. Tem países como, por exemplo, a França, que é um negócio impensável. A França, a gente tem ideia, ultra-socialista. Mas grande parte das prisões, hoje, na França, são terceirizadas. Então, as atividades de apoio, de back-office das prisões são operadas, e o mais engraçado é que os presos, eles querem ir para a prisão privada. Eles pedem para ir para a prisão privada, porque eles sabem que lá é limpo, lá a comida é melhor, lá tem basquete, na hora do... Nos Estados Unidos também tem muita prisão privada, então, eu sou suspeito para falar, eu tendo a preferir um Estado o menor possível, mas sem radicalismos, com algumas atividades que ele tem que fazer, e também sem dizer que não existe empresa pública boa. Você tem a Singapore Airlines, por exemplo, que é uma das melhores empresas aéreas do mundo, ela pertence ao governo de Singapura. mas, para o Brasil chegar em Singapura, tem um longo período. Então, acho que os empresários brasileiros vão fazer praticamente qualquer coisa melhor do que o governo que está aí. Algum de vocês tem vontade de participar mais ativamente na política, enfim, como a gente está vivendo esse momento de transição? Tem uma pergunta lá. Desculpa, meu nome é Rafael, e conheço a Ale muito bem, não podia deixar de pedir para ele contar um pouquinho do livro do Carregando o Elefante, que ilustra bem essa passagem. Isso não foi combinado, mas obrigado, Rafa. Quem tiver interesse, eu e o Renato escrevemos um livro em 2007, que foi atualizado várias vezes, e está na versão 6, e está no site politicos.org.br para download gratuito, chama Carregando o Elefante. A gente analisa nesse livro várias questões sobre o Brasil, políticas econômicas de saúde e educação, pesquisamos o que tem de melhor no mundo e damos os nossos pitacos sempre apontando problema e solução. Você pode gostar da solução ou não gostar da solução, achar que é uma solução idiota, mas ela está lá. Então, eu convido todos que tiverem interesse, é um livro muito simples de ler, a dar uma olhada. Vou ficar muito feliz de receber. Quando vocês escreveram? Ele foi escrito em 2007, foi sendo atualizado, está na versão de 2014 agora. E ainda vale, então. Está valendo. Carregando o Elefante. Está no site politicos.org.br. E lá vocês vão ter, tem lá uma aba, o livro, que tem para baixar, e tem também seis vídeos que a gente fez, são vídeos curtos, de três minutos, que falam sobre privatização, falam sobre corrupção, falam sobre esses temas, e a gente quis focar nesse livro uma linguagem muito acessível para a massa da população brasileira poder entrar em contato com conceitos liberais, para ficar um pouco mais próximo desses conceitos. Quem mais se aproxima dessas ideias é realmente o Partido Novo, do João Amoedo. Vocês têm contato com eles? Temos contato. Eles, inclusive, fizeram, não sei se vocês sabem, uma campanha para que as pessoas que quisessem sair como vereadores, eu não sei se eles vão ter, como é tão novo, possibilidade de lançar candidatos a prefeito, mas eles queriam lançar novas pessoas. Você não podia ser, digamos, por exemplo, o meu amigo Fábio Feldman, que é uma pessoa que já esteve na política, ele não poderia voltar, eles não queriam gente que já tinha que ser sangue novo, eles queriam que você gravasse um vídeo, hoje em dia qualquer um grava um vídeo por um celular, dizendo por que você quer se candidatar. e isso é interessante, porque eu lembro quando meu filho passou por um processo seletivo, não me lembro se era na Unilever, ele tinha acabado de sair da faculdade e o processo era esse, ele tinha que gravar um vídeo dizendo o que ele achava de inovação, o que era inovação para ele e por que ele queria trabalhar na Unilever. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa, mas é difícil isso, antigamente a gente mandava um currículo ou preenchi ou passava por uma entrevista, mas a primeira triagem era em cima de um vídeo, como eles estão querendo fazer, um processo empresarial, bastante interessante, bastante inovador para o Brasil de hoje, não sei se vai rolar, não sei qual é o resultado que eles tiveram disso, mas eles lançaram. Foi bem legal, eu tive a oportunidade de participar da criação desse site com o Renato também, que a gente está trabalhando no novo, de voluntário. Ah, de voluntário no novo, do site do partido? Sim, o partido criou um hot site, qualquer pessoa pode se candidatar a vereadora e já fecharam as inscrições, já passou o prazo, e eles tiveram já um número bem bacana de candidatos a vereador, todo mundo sangue novo, o cara postava um vídeo explicando suas ideias e preenchia um questionário dizendo se se alinha às questões ideológicas. E quem é que seleciona, na verdade, isso que eu fiquei com uma dúvida? A equipe do novo, a equipe do novo selecionou. Eu não participei da seleção, eu e o Renato ajudamos na criação do hot site. E o ranking que vocês fizeram do site, que vocês tiveram essa ideia, é de quando? Porque eu estava entrando e eu não consegui descobrir de que... O ranking é de 2011. Então, bastante inovador também. A ideia é pontuar todos os políticos do Congresso, do melhor para o pior, e aí facilitar a escolha do eleitor. Acho que o Rafael mencionou isso na sua fala, exatamente o que ele falou. A gente quer facilitar e melhorar a escolha e a qualidade do voto. Inclusive, o novo tem essa questão de que eles são contra o fundo partidário. Então, se você faz parte do partido, você paga, como você é sócio da Hebraica ou sócio de alguma entidade, e você paga, e é a sua responsabilidade, você faz parte do partido e você vai financiar com esse dinheiro os candidatos, para não ter corrupção, etc. Vocês dois, algum de vocês, tem vontade de participar mais da política, de tentar mudar os rumos do país, pensar uma coisa maior? Muna, eu nunca falei ainda, nunca assumi o público, mas eu tenho vontade, dependendo de quem for o prefeito, é algo que me toca fazer a minha contribuição ao setor, à sociedade. Mas, como aqui, nós três compartilhamos que a vida empresarial realmente é muito densa, a gente trabalha segunda a segunda, eu estou treinando a dormir cada vez menos, estou acostumando o meu corpo a tentar chegar em quatro horas por noite, no máximo. Quatro? No máximo, senão a gente fica... É mesmo? Tem o chapéu pai ainda, que demanda super, então é difícil dedicar, mas eu tenho uma vontade, sim, não sei em que momento, se agora ou um pouquinho mais para frente, mas é algo que me toca bastante, eu quero ter em algum momento um cargo ativo politicamente. Você, Rafael? Eu estou trabalhando com esse grupo de chamar Agenda Brasil do Futuro, são 17 famílias que nós trabalhamos em levar o debate em assuntos bem específicos. Eu realmente nunca pensei em ser político, eu acho que a minha habilidade é em outras coisas, mas eu acho que todo mundo, e provavelmente acho que em algum momento todo mundo tem que participar da política em algum momento da sua vida para poder até criticar. Se eu descarto 100%? Não. Se é meu foco hoje? Não, não é meu foco. Mas o futuro, a Deus pertence. Cada dia, dentro dessa Agenda Brasil do Futuro, nós estamos mais próximos da política. Se acontecer algum dia, vai acontecer, porque tem que acontecer. Mas eu não tenho ambição nenhuma de ser político nesse momento. Quem sabe daqui a cinco anos seja diferente. Acho que não tem certo ou errado, tudo depende do tipo de empresa que você quer construir. Eu acho que uma empresa familiar, você tem um apetite a risco maior. Quando você é um CEO contratado, obviamente você tem um apetite a risco menor. mas acho que depende muito dos incentivos e dos valores do CEO da empresa. Nós tivemos um exemplo fantástico de uma pessoa aqui que foi CEO da Via Varejo quando eu saí, chamado Francisco Valim. Eu acho que ele foi o melhor CEO. Incentivo certo. Valores. Acho que se você vai contratar um CEO, poucas pessoas olham os valores e o fit cultural. Todo mundo olha o track record dele. Eu acho que depende muito disso. Acho que tudo depende de que tipo de empresa você quer ter. No nosso caso, nós fizemos o IPO, a empresa estava grande demais. Nós chegamos a ter 60 mil funcionários. Sendo três pessoas da família administrando. A gente não tinha mais vida. Ele falou que dormir quatro horas. Era um luxo dormir quatro horas. Então, depende de que empresa você quer ter. Eu acho que, se você olhar, a história, Jack Welch, fantástico. Track record, fantástica. Construiu grandes empresas, melhorou o que todo mundo achava que era impossível melhorar. e você vê também CEOs que conseguiram afundar grandes empresas. Mas acho que é muito da ética, do valor e de você dar liberdade para quem for administrar a empresa questionar, porque não existe verdade absoluta. Então, se você vai ser acionista da empresa, na minha visão, deixa a porta aberta, não precisa fechar a porta. como não tem verdade absoluta, a pessoa vai sentar, vai debater, e, normalmente, se chegar a consenso, essa acho que é a melhor decisão. Mas, entre empresa familiar e empresa pública, eu consigo dar exemplos de empresas familiares que quebraram de um jeito fantástico, e empresas públicas que, pós-familiar, fizeram um turn around e tiveram um track record de mais de 100 anos de sucesso. Então, não sei se respondi a sua pergunta, mas acho que incentivos. Incentivos e o DNA da pessoa, o fit cultural. Primeiro, eu amo os meus sócios, o meu negócio capital muito intensivo, melhor para lá, melhor para cá, então, a gente precisa de bons sócios, e a beleza do mercado imobiliário que o projeto começa e tem fim. Então, a gente consegue ter sócios de empreendimentos que não é um casamento, mas sim, é um curto período que acaba. Então, essa é a beleza do negócio. Eu vejo que as empresas familiares, muitas são as mulheres administradas, o Itaú é familiar, o Votorantim é familiar, entre outros casos que eu acredito muito que a gestão de dono, às vezes, é muito mais forte do que uma administração profissionalizada. Vocês pegam sócios para cada negócio? para cada empreendimento? Um pouco, a gente gosta de ter sócios em alguns projetos, não em todos, mas adoro sócios e cada vez mais com o crescimento da empresa, porque a gente vai ter que ter sócios maiores para acompanharem. E, de novo, acabei do... já está tarde, vou encerrar por aqui, mas acho que é necessário e se preparar para isso, transparência, objetividade e sócio é muito bem-vindo em todos os casos. Eu não conseguiria opinar, a gente não teve essa experiência, no momento não temos planos de ter mais sócios, mas o Rick, você vai saber responder bem melhor que eu, é um case incrível, do nada, em poucos anos, ele fez a maior distribuidora de celulares do Brasil, encontrou um business onde ninguém mais enxergava, que é qual? A Allied, a Allied é a maior distribuidora do Brasil de celulares, um faturamento absurdo, que se ele quiser ele fala, se não quiser não fala, eu deixei tudo curioso. Próxima história contada. E fez duas saídas com sócios muito bem feitas, então o mestre está aí que fez a pergunta. Mas eu achei legal que quando eu fui conversar com o Alexandre, o Alexandre estava contando as ideias dele e tal, que depois vocês vão pesquisar, da Vitacom, a gente falou um pouquinho, aí eu falei, mas tudo isso, Alexandre, foram ideias suas? Aí ele olhou bem sério para mim e falou assim, seria muita pretensão minha, eu tenho um time. Eu achei tão legal e tão lindo, porque eu falei, essa coisa do compartilhamento, eu também acredito muito em brainstorming, em muita gente pensando coisas, mesmo que tenha embates e discussões, eu acho que sempre nasce uma luz. E é sempre muito mais rico, ainda que seja doloroso, processos em que você envolve mais gente. Eu gosto muito. E queria agradecer a participação de vocês nessa noite, a atenção de vocês, e uma presença assim tão massiva aqui, e convidá-los para os próximos encontros que vão ser muito bacanas. Dia 10 de maio a gente vai estar aqui com o Jacob Ginzburg, editor da Perspectiva, que vai fazer 95 anos, está incrivelmente lúcido, e eu fico muito feliz que ele tenha aceito o convite. Eu o conheço desde pequena, e a primeira imagem de intelectual, eu falei para os meus pais, era de um sítio em Itapecirica que eu frequentava quando eu era pequena, era do Jacob Ginzburg, lá sempre lendo, e a gente na piscina, pulando. Então, ele estará aqui no dia 10 de maio, depois, no dia 5 de junho, a Maiana Zatz, e depois o Boris Casoy em julho. são os próximos. E depois, no segundo semestre, aí vocês vão ficar sabendo. Obrigada a todos. Obrigada aos meus convidados. 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 Obrigada aos meus convidados.